Aparentemente, esta não foi a primeira vez que o ex-chefe da Força de Tarefa voluntariamente antecipou o conteúdo de manifestações do Ministério Público Federal ao ex-juiz Sérgio Moro. Em diálogos travados semanas antes, o magistrado cobrou do MPF uma manifestação relativa a um habeas corpus impetrado pela Odebrecht. Em resposta, Deltan Dallagnol afirmou Estou acabando, mas vai passar por outros colegas. Protocolamos amanhã, salvo se for importante que seja hoje. Posso mandar, se preferir, versão atual por aqui para facilitar preparo de decisão. Vou repetir, ministro Fachin, porque isto é muito sério. Eu tenho na memória, ministro Fachin, a Curitiba de 78 que atuou na... Ministro, a célebre palestra, a conferência da OAB, a sétima conferência, que é marco na reabertura constitucional. Não é esta Curitiba, ministro Fachin. É constrangedor. É constrangedor o que está... A não ser que os fatos não existiram. Porque se eles existiram, eles são constrangedor. Mas eu vou preferir a versão atual por aqui para facilitar preparo. A prática de antecipar o conteúdo de manifestações técnicas ao juiz da Lava Jato, fora dos autos, fazia parte da rotina desta combinação. O magistrado, que ocupava a verdadeira posição de revisor técnico das peças do MPF, parecia chancelar as peças, mesmo quando o processo já havia saído da sua jurisdição. Destaca-se de novo, digno de memória, notável mensagem de Deltan ao grupo de procuradores em 21 de julho de 2017, ao advertir, vamos lá, russo quer uma previsão das nossas razões de apelação no caso triplex. Russo, como sabem, pelo menos como se divulga, seria o juiz Moro, o ex-juiz Moro. Essa atuação parece ainda mais perniciosa quando se verifica que o magistrado chegava a antecipar o seu próprio juízo acerca da suficiência de provas trazidas aos autos. Em diálogo de 30 de agosto de 2017, o ex-juiz encaminhou a Deltan a seguinte advertência, que tem tudo a ver com essa matéria relatada pelo ministro Lewandowski. Esses sistemas recebidos da ODB, Odebrecht, Drauzio e Webday, vocês vão ter que enviar isso à PF para fazer laudo pericial e depois produzir laudos específicos a cada acusação. Do contrário, vai ser difícil usar. Ou esses diálogos não existiram, ou nós estamos diante de qualquer outra coisa. Mas se eles não existiram, tem que se demonstrar que esses hackers de Araraquara são uns notáveis ficcionistas. eles escreveram tudo isso. Então, vejam, senhores, o tamanho do constrangimento. A posição do juiz, referenciada nas mensagens como o russo, era, eu não sei qual é a razão, era de um verdadeiro legislador positivo que criava as suas próprias regras e fases processuais. As idiosincrasias da atuação do magistrado não passavam despercebidas nem mesmo pelos membros da chamada equipe Moro, como eram intitulados, como se auto-intitulava os procuradores da Força-Tarefa da Operação Lava Jato nas conversas obtidas. Em diálogo travado em 13 de julho de 2017, entre os procuradores Laura Tesle e Júlio Noronha, discutiu-se. Laura Tesle. Pessoal, percebi que o Moro agora proibiu para os colaboradores a possibilidade de ampliação pelo juiz da execução dos benefícios previstos no acordo, caso haja aprofundamento posterior da colaboração com a entrega de outros elementos relevantes. Não me lembro de ter visto isso antes em alguma sentença. Já veio antes ou é mais uma inovação do Moro? Júlio Noronha. Não lembro de ter visto isso antes também, Laurinha. Jerusa. é um novo dispositivo do Código de Processo Penal da Rússia. Portanto, eles estavam fazendo um Código de Processo Penal que não era de Curitiba, era da Rússia. é de Curar Frade de Pedras, a não ser que se prove que esses fatos não existiram. Essa análise não exaustiva, que foi um pouco ao vodo azul, mostra dados muito preocupantes, porque nós temos que fazer escolhas. Ou estamos, de fato, diante de uma obra ficcional das mais notáveis e precisamos de um... E esses hackers de Araraquara, então, seriam um novo Gabriel Garcia Marques? ou estamos diante de fatos de uma gravidade cuja avaliação eu me abstenho de fazer agora? Uau!